Muito obrigado, Gustavo. Bia? Boa noite. Vamos acordar um pouco. Já está chegando no final. Gente, eu coloquei até meu tempo aqui para contar. E eu concordo muito com a fala do Gustavo, no sentido de que não existe avanço no governo sem movimento social cobrando, principalmente quando a gente fala de governos de esquerda, seja em Belém, seja... Ou já foi no passado no Pará, seja no Brasil. E o movimento social, se ele não tiver uma agenda muito fortalecida do que ele quer para o país, a gente não consegue avançar. E, quando a gente fala de justiça climática em Belém, nesse território aqui, que é um território que hoje eu não aguento mais ninguém falar COP, até porque, se a gente perguntar para a pessoa o que é COP, a pessoa não vai saber falar, porque virou um... O bordão na Câmara é a COP é maior do que a Copa. A Copa do Mundo, que não veio para Belém, foi para Manaus. E aí eles falam que a COP é um evento maior, como se fosse apenas isso. É um evento que vai atrair muita gente, muito turismo, dinheiro, economia girando, tudo isso é importante. Mas a gente sabe que não é o que está em jogo nesse debate. Não é por isso que Belém foi escolhida para sediar esse evento, que é um evento do capitalismo, do capitalismo negociando com ele mesmo para conseguir se manter e manter os países do centro. Não é um evento que vai trazer os movimentos sociais, as periferias. Não é e nunca foi. Está na 30ª edição, no ano que vem, quem não teve essa característica. Quem senta para decidir não somos nós. São os presidentes, são os muito ricos, enfim. Então, eu tenho vários fragmentos da minha personalidade. A gente tem uma personalidade estudante de arquitetura num lugar onde se discute muito a Amazônia e cidade, urbanismo e sonhos. E se tem muitos enfrentamentos com o governo. De um lugar do movimento estudantil, que tem uma radicalidade muito grande. E de um lugar hoje, de quem quebrou a cara quando chegou no Estado, sentou numa cadeira, e viu que o buraco era muito mais embaixo do que eu já achava que era embaixo. e percebeu o quanto é difícil articular hoje uma política de justiça climática e ambiental pautável em qualquer agenda política. Porque, no discurso, todo mundo defende o meio ambiente. No discurso, todo mundo vai fazer fala para cima. No discurso, todo mundo vai plantar árvore no dia do meio ambiente, dia 5 de maio. Todo mundo vai fazer a agenda política de defender o meio ambiente. Mas isso não significa necessariamente que a gente tenha orçamento. Isso não significa necessariamente que a gente tenha plano. e isso não significa necessariamente que a gente tenha legislação. Hoje, no Brasil, a gente não tem plano de adaptação climática para as cidades. A gente não tem plano de mitigação climática para as cidades. Nem para as pequenas, nem para as médias, nem para as grandes. A gente não tem fóruns regimentais de discussão sobre clima. A gente não tem. É uma política que a gente vai criar do zero na urgência de ter que amanhã estar pronta. Então, acho que a minha fala vem muito nessa perspectiva. E não se tem, num sentido que a gente já acreditou, não é, professora? Há muito tempo que era a falta de conhecimento, a falta de pensar um projeto, a falta de conseguir desenvolver isso. Mas hoje, e hoje muito mais do que nunca, a gente sabe que, na verdade, é esse o projeto. Não ter projeto para as periferias, não ter projeto para aumentar a resiliência das famílias mais pobres, não ter projeto para as mães, que são a maioria de chefes de família, terem como sair de lugares em que o clima vai ser muito afetado. Não ter projeto é o projeto do Estado capitalista, imperialista, que hoje é muito em voga no Brasil, e principalmente na Amazônia. Porque, quando a gente fala de periferia na Amazônia, a gente vai entender. Eu estava olhando para a Carlem e lembrei de quando uma companheira nossa foi atropelada por uma balsa, estava numa rabeta, e a gente passou meses cobrando para tentar descobrir onde estava o corpo dela. Então, não ter um projeto para entender como que a mineração afeta esse corpo de uma mulher negra lá no oeste do Estado vai atingir, é a gente entender que não existe justiça climática sem justiça racial, e não existe justiça climática sem o combate à desigualdade social. Então, esse país que a gente quer construir, eu acho que a gente consegue avançar. E são corpos como os nossos que conseguem avançar. Eu falo com tranquilidade, e sem nenhuma arrogância, que toda a política de clima que a gente tem em Belém hoje veio e nasceu de dentro do meu mandato, e que é um mandato que é construído por muitas mãos e muitas mentes. Mas o Fórum de Mudanças Climáticas surgiu dentro do mandato. Hoje, as principais legislações que a gente tem que tratam sobre a questão de adaptação climática, que não são leis, mas que são projetos que tramitam, surgiram no mandato. O plano de Quintais Verdes surgiu de dentro do mandato, a gente envia para a Prefeitura, a Prefeitura, um ano depois, lança um projeto igual ao que a gente enviou. e para a gente isso é motivo de orgulho, porque significa que a gente está conseguindo incidir na política e avançar. Mas isso também não significa que esse fórum que existe há mais de um ano tenha conseguido pensar ou planejar um plano sequer de adaptação climática para Belém. Então, é uma tarefa que seria muito fácil a gente vir aqui apontar dedos e culpados, mas é uma tarefa que a nossa geração, que é a geração que vive o presente, que já é catastrófico e que vai viver o futuro, que vai ser muito pior. E a gente ri, é um terrorismo climático que a gente vive, é uma ansiedade que a gente tem de imaginar como vai ser pior do que já é. E Belém, que é uma cidade, vocês que estão vindo de fora, perceberam que é uma cidade muito quente, está fresco hoje, hoje está um dia fresco, com bastante vento, mas é uma cidade muito quente, que a gente sofre muito disso na pele, e é uma cidade muito baixa, que a gente convive diariamente com o alagamento e com as enchentes, é uma cidade que vai sofrer dez vezes mais do que muitas outras regiões do planeta e do país. Em 2050, as pesquisas apontam que Belém vai ser a cidade mais quente do mundo. Então, o que isso significa para as pessoas que moram em aglomerados de casa, uma amontoada em cima da outra e não tem nenhum tipo de ventilação, nenhum tipo de... O que isso significa quando a gente fala de justiça climática? E aí, para finalizar a minha fala, que eu vou ser bem pontual, quando a gente pensar em por que é tão difícil a gente tratar sobre esse tema, por que é tão difícil, tão inacessível, e é uma coisa que parece... Antes, quando a gente falava de movimento negro, de movimento de mulheres negras, eu que sou uma feminista negra, era identitarismo. E eu acho que a gente de alguma forma conseguiu vencer isso, quando a gente disse que a gente está presa, a gente está morrendo, e a gente foi avançando... E aí, a gente gerou um constrangimento da própria esquerda, da direita, de todo mundo, na verdade, dos brancos, no geral, de dizer que não é identitarismo, existe realmente alguma coisa de fundo. E hoje, o debate climático é isso, uma coisa não, uma coisa dos ambientalistas. Ah, não, isso quem trata é a Marina Silva, eu escuto muito isso. Ah, isso é coisa da Marina Silva, é coisa de não sei quem, como se fosse uma coisa superficial de um grupo específico, de um nicho, que não fosse atingir todo mundo e atingir principalmente nós, na juventude negra, nós, mulheres, nós, pessoas que não estamos no centro do poder econômico, financeiro, do Brasil, de forma muito pior e muito mais desigual. Então, acho que esse tema é um tema fundamental e é um tema que hoje deveria ser base para a gente pensar qualquer projeto de cidade, qualquer projeto de país, que a gente pense daqui a 50 anos. porque não existe Brasil, não existe Amazônia, não existe Belém, não existe planeta se a gente não conseguir pensar o Brasil a partir de uma base que não seja essa base do capitalismo que cada vez mais mata, cada vez mais explora, cada vez mais destrói e cada vez mais distancia a natureza do ser humano. Então, é um pouco disso a minha fala e obrigada a todas e todas por me ouvirem.